Bezboz Music Bezboz Music E cabo o corpo que pão gosta de bo Cabo o beleza que pão paixona não Dá coisa que tem que pão doido na bo Sou quem serve o sentimento forte Quem só sente pra bo Minha irmã na flauta fala na me cheio Usa amigas pro maminha que eu só comeu O bro e fish Já não roubo cheio Trabo mãe que o pai maminha crebo cheio Está na bolada O pai infinito Pra não fazer amor bonito Se que a coisa está esquisito Já sabe antes Facebook Não está pedindo Rebovava o manso a curtir você Por isso em mim que serve o companheiro Tá tem ouro, prata Nem que tem dinheiro Um tem um amor forte e força pra proteger Já sei que é o homem que vou crer Que é o homem que vou sonhar Que é o amigo que vou me ter Minha amor, não te juro Mas nunca te dividi Sempre Unta está ali Confia na mim Vou poder contar com mim Mas nunca te dividi Sempre Unta está ali Confia na mim Vou poder contar com mim Unta faz tudo Na mundo Na mundo Pra provar uma boquinha de tudo Deixando uma conta de pó Fazer tudo pra pó Trabo tudo Minha amor 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 Ontem eu passei Se puder Nunca me esteja mais ninguém Ninguém Oh não Se puder Nunca me esteja mais ninguém Já sei que eu não me equivoquei 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 Minha amor, um desculpa Mas nunca te dividi Sempre, um desculpa Confia na mim Não pode contar com mim Mas nunca te dividi Sempre, um desculpa Sempre, um desculpa Por poder contar com mim Quando eu faço tudo No mundo Vamos provar uma pouquinho de tudo No mundo Ninguém Não pode contar com quem Mas nunca me equivoquei A gente precisa Existir A CIDADE NO BRASIL